Toque no espírito da floresta e ele levará você até os guardiães. Violeta Completamente satisfeito, esses guardiães agora ganharão um impulso de velocidade em sua próxima corrida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TIN manipulações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bila Veja 15 Abertura 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 Você agora pode conseguir novos itens no estábulo. Abertura Abertura A travessa Bétula pode magicamente transformar obstáculos em pétalas. Bétula Abertura 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 Completamente satisfeito, esses guardiães agora ganharão um impulso de velocidade em sua próxima corrida. Abertura 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. As pétalas voltaram à árvore sempre viva e aos botões de bétula. No entanto, sua missão está apenas começando. No entanto, sua missão está apenas começando. Um impulso de velocidade em sua próxima corrida. No entanto, sua missão está apenas começando. No entanto, sua missão está 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 começando. Com cada pétala, a magia retorna à floresta de sempre viva. A tempestade há muito já se foi e a árvore fica mais forte. A magia começou a voltar ao mundo, mas ainda há muito a fazer. Violeta. Violeta. Bétula. Bétula. Lírio. Lírio. Depois de uma corrida, um guardião precisa ser alimentado para restaurar a energia. Um rastro mágico agora seguirá o guardião. Completamente satisfeito, esses guardiães agora ganharão um impulso de velocidade em sua perda. Próxima corrida. Poderes duram maior período de tempo com esta armadura. Um... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.